Incrível, nunca achei ninguém mesmo ao teu nível Sabes como é que é a tua rima, nem é audível Mas hoje apareceu aqui muita gente nova Infelizmente mesmo assim levaram-me uma sova Até assim me tropa a cena aqui com o Rui, teu nome Quando diz contigo que tu tens muito rap boy Já sabes como é que é aqui a dica, eu já distingo Até vi que eu vou ler uma frase do limbo E toda a gente ficou no limbo quando disse a tua frase Ganda merda, melhor para a próxima fase Estou a brincar, sabes como é que é no cerebelo Para a próxima fase talvez tu queres algum cabelo Eu não sei, mas sabes como é que é já venho no free E a tua dica tropa eu já entendi Disseste que foi o primeiro round que me ganhaste na vida Foi uma cena que tu me disseste na batida Foi o primeiro round que tu ganhaste a batalhar no free Olha o round que tu ganhaste hoje foi o único que eu perdi São cenas de volta, não sabes como é que é a minha roda Por isso é que agora na tropa eu já distingo a moda Sabes como é que é a tropa, tu és um trástico A dica da roda ao centro foi no centro de tomar Sabes como é que é a tropa eu já aqui venho Oi, toma-se aí venho, olha-me estranho Mas sabes como é que é a tropa eu vou partir a loa E se fico para esses sharks achar que é alguma coisa Isso é vale! Vale, vale, vale! Vale, vale!